2012 vai ter mais campeonatos, o ano vai ser mais longo, três campeonatos, então eu vou ter mais oportunidade, vou continuar trabalhando forte, que quando a oportunidade aparecer eu vou poder agarrá-la. Eu sou um cara divertido, eu gosto de divertir, porque o futebol hoje em dia está muito sério, eu não consigo ser muito sério, mas eu gosto de divertir, tem hora para ser sério, mas tem hora para brincar, ainda mais nas férias eu quero brincar, venho prestigiar os eventos e eu venho mais para brincadeira.